Então aqui é o tabuleiro do jogo, tem as peças ali do lado e o posicionamento das peças, os marcadores de coisas antigas terríveis vão ter ali, depende da quantidade de jogadores. Se a gente for jogar só com dois jogadores, cada jogador ele começa com uma ficha de cada, menos a de coisa terrível, mais a que ele tem a mais que os outros jogadores, no caso dela tesouro. Então os jogadores colocam aqui, então para uma partida de dois jogadores, se você quiser uma partida mais rápida, você vai colocar quatro cartas de níveis de desafios, de verde, quatro de cada uma e vai ter cinco marcadores de coisas terríveis. Numa partida mais longa de dois jogadores você coloca seis de cada nível de desafio e sete marcadores de coisas terríveis. Os dados básicos, os cinco dados básicos, eles ficam no meio do tabuleiro e os outros ficam em fácil acesso próximo ao tabuleiro. Os personagens começam num barco porque é uma expedição que está tendo e só vai sobreviver um ou nenhum, mas vão encontrar o diário, né? Então temos as cartas de pilhagem, que são as cartas de itens que os jogadores vão ter durante a partida, que eles podem comprar ao final do turno deles. Então você dá uma embaralhada e aí que eles ficam nessa parte aqui. E aí você revela três cartas de pilhagem. Menino, só coisa cara. Aí depois, cada jogador vai ter uma carta de cenário, que no caso tem um cenário fácil e um cenário difícil. O que é isso? Durante o jogo eles vão tentar fazer um desafio e aí vão rolar os dados. Além de fazer o desafio, ou se não quiser fazer o desafio, ele pode rolar os dados e esses resultados permitem entregar esses marcadores. Ou seja, para cada dado no valor 4 ou acima, ele ganha uma ficha de foco. Para cada par acima do valor 3, ele ganha duas fichas de proeza. Para cada trinca, três fichas de coragem. E para cada sequência acima... Para cada sequência de 3, ele ganha três fichas de tesouro. E aí, na versão mais difícil, aí o negócio é mais tenso na distribuição, né? Porque como você usa as fichas de coragem para vencer os desafios, nesse cenário 2 aqui, você só consegue uma ficha só no resultado de 5 ou mais. Então o negócio já é mais difícil mesmo. Então entrega para cada jogador uma dessas cartas. Escolhendo o cenário previamente. Essas cartinhas aqui são as cartas de proezas. São várias cartas de proezas. Que os jogadores começam com três cartas na mão de proeza. E essas cartas você pode utilizar até antes da fase de renovação do seu turno. Você gasta as fichas de proeza e faz aquilo que está escrito, né? Por exemplo, amnésia tropical. Escolha um encontro disponível e remova-o do jogo. Então isso aqui pode ser tanto utilizado para você encerrar uma rodada mais rápido, como para, sei lá, se você só tinha uma opção para ir, aí você remove esse encontro. Tem tanto encontros que utilizam as cartas como também para poder facilitar a rolagem de dados. Decisão rápida. Relance até dois dados em seu conjunto de dados. Porque é isso aqui que vai fazer com que você controle mais a sorte do jogo. Então você embaralha e ainda tem mais cartas de proeza. Embaralha aqui e deixa desse lado aqui. Mais cartas de proezas. Pronto. E aí você coloca aqui. E você já deixa uma carta de proeza no descarte de proeza. Então essa aqui, fala mansa. Acho que não é a banda, mas deixa aqui. Porque tem algumas cartas de proeza que envolvem o descarte de proeza. E essas são as cartas de desafios. São vários tipos de desafios que você pode enfrentar. E tem uma sequência que você vai colocando, né? Os de laranja embaixo. Os amarelos no meio. E os verdes no topo. E aí você embaralha. E aí você tem a carta de Kanagawa. Uma propagandazinha. Uhul! Ataque de oportunidade. Aí você tem e deixa nessa sequência. Verdes em cima. Amarelos no meio. E laranjas no fim. Que são as mais difíceis. E aí você embaralha essas cartas. E pega a quantidade baseada na quantidade de jogadores. E de tempo de jogo que você quer. Como eu vi ali dois jogadores. E eu quero uma partida mais longa. Eu vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis cartas de desafio verde. No meio, embaralhou. Aí, seis cartas de desafio amarelas. E com o fim, embaralha. Seis cartas de desafio vermelhas. Ou laranjas. Sei lá. E aí você bota seguindo a sequência de cores. O mais fácil, o mais difícil. E coloca aqui no topo. Então isso já deixa uma boa rejogabilidade para partidas para dois jogadores. Mas com partidas com a quantidade cheia de jogadores. Você utiliza até doze cartas de cada nível. Então provavelmente todas as cartas são utilizadas. Quando é numa partida para quatro jogadores. E por último temos essas cartas aqui. Que são as cartas de conquista. São quatro tipos de conquistas. Coisas, tesouro inestimável, coragem heroica, foco profundo e proezas furiosas. Funciona da seguinte maneira. A partir do momento que alguém consegue três cartas de desafios. Ou de itens, né. De pilhagem. Que contenham esses símbolos. Ele pega para si. Ele reivindica essa carta. Aí a pessoa pega essa carta. Se ela ficar com essa carta até o final do jogo. Ela ganha quatro pontos. Contudo, se alguém conseguir essa mesma quantidade de mais um. Ela pode roubar essa carta da pessoa. Então fica essa corrida também para coleção de cartas. De símbolos. Set collection. Para poder ganhar esses quatro pontos adicionais. E aí essas cartas ficam próximas ao jogo. Ao tabuleiro. Para lembrar você dessas conquistas. Se na partida não tiver o capitão. Vocês vão decidir quem é que começa com a ficha do mapa. A ficha do mapa. Torna você o primeiro jogador. E aí você vai começar o jogo a partida. O que já vale uma grande observação para vocês que tiverem esse jogo. Então foi um negócio muito louco que aconteceu. No manual em português. Ele explica. Que. Logo no começo. Vou ensinando o jogo. Ele explica que. É. É jogado em várias rodadas. O jogador que possui o marcador de mapa no início da rodada entrega o mapa a outro jogador. Esse jogador inicia seu turno. Aí cada jogador conclui todo seu turno antes que o próximo jogador inicie seu turno. O jogo continua em sentido horário até cada jogador ter um turno. Fala o turno umas 500 mil vezes. Mas. O que acontece aqui. Ele diz que o cara que tiver o mapa entrega o mapa para outro jogador. Para esse jogador iniciar seu turno. E isso está errado. No manual em inglês. Ele diz claramente que quem tiver o marcador do mapa. Este aqui. Ele vai ser. Ele vai ter o primeiro turno do jogo. Então não fazia nenhum sentido. Com o que está escrito ali no manual. O cara que tiver o marcador entrega o marcador para outra pessoa. Porque aí o capitão não ia ter vantagem nenhuma. Então para vocês ficarem sabendo. Ignorem o que tem no manual em português nessa primeira parte. E é simplesmente isso. Quem tiver o marcador de mapa. Vai ser o primeiro a jogar o turno. E segue o turno em sentido horário. E é o seguinte. Esse marcador de mapa. Ele vai passar de mão em mão. Porque tem locais de ação. Que é a ruína decadente. Se você for lá. Você pega a ficha de mapa. Quem terminar o jogo com a ficha de mapa. Ainda ganha um pontinho. Para o final do jogo. Aí o jogo segue as rodadas. No início da rodada. O jogador inicial. Ele vê. Se o baralho de encontros está vazio. Não tem nenhum lá. E não tem nenhum encontro. Nos locais fatídicos. Se isso estiver acontecendo. Se isso aconteceu. É o fim do jogo. E aí vai contar os pontos. Do jogo. Caso contrário. Ele vai preencher desafios. Seguindo a ordem de números. Tem uns numerozinhos aqui. Que vocês podem ver. Vou colocar aqui para vocês. Tem um. Dois. Aí o três é do outro lado. Quatro. Cinco e seis. Então ele vai colocando. Ó. Quatro. Seis. Então ele coloca na ordem. De menor número. Então por exemplo. Vamos lá. Colocar. Temos a profecia entalhada. O símbolo é do tesouro. E aqui tem o desafio para conseguir fazê-la. Que nesse caso aqui ó. Três dados mostrando quatro ou mais. Então você vai preenchendo os locais com os desafios. Os encontros. Ratos no porão. Isso aqui é cilada. É interessante porque esse é um jogo de horror. Pup. E aí. A tradução que eles botaram aqui. Como cilada. Esse símbolo foi bem legal. Então é uma bilada assim ó. Então bem legal. O clima do jogo também. É um jogo de horror. Mas com um clima legalzinho. Então temos aqui ó. Tesouro. Tesouro. Vilão. E. É. Coisa sinistra né. Coisa terrível. Os símbolos. Quando é um encontro recém colocado. Você segue esses símbolos. E coloca os marcadores. Equivalentes a ele. Então ó. Aqui tesouro. Aqui tesouro. Aqui tesouro. Proeza. Foco. E coragem. E aí o que acontece. No turno jogador. Quem é que tem o mapa. No caso aqui é o capitão. Ele vai decidir. Para que local ativa. Ele vai. Local ativo. É onde tem. Um encontro né. E isso se baseia muito. Nos planos dele né. O que é que ele quer fazer. Ou o que que ele quer pegar. O capitão. Por exemplo. Ele tem pouco dinheiro. Ele já está em desvantagem. Da herdeira. Então ele vai tentar. Ir para um local. Que. Ele ganhe dinheiro. Outras coisas que ele pode fazer. Ele tem cartas. Cada jogador começa com três cartas de proeza. Eles podem fazer algo baseado no que eles tem nas cartas né. Que vão ajudar a vencer os desafios e encontros. Ou algum tipo de problema que vai encontrar durante o caminho né. E aí. Cada local de ação. Cada local ativo. Você vai e faz o seguinte. Você pega o marcador que tem na região. E faz a ação. Na ruína decadente. Você. Nesse caso aqui. Por causa desse encontro. Ele pegaria. Uma ficha de foco. E. A ação. Do mapa. Ele continuaria no mapa. No caso dele. Se ele fosse. Para a corveta enferrujada. Ele pegaria. Esse dinheiro. E. Ganharia. Ou uma ficha de coragem. Ou um tesouro antigo. Uma ficha de tesouro. Lá em cima. Ele pegaria. Uma ficha de coragem. Nesse local. Ele está indicando aqui. Ele pode fazer qualquer ato desesperado. Para resolver qualquer outra carta. Em qualquer outra região do tabuleiro. No caso aqui. Os atos desesperados. São o uso da coragem. Para poder. Eliminar o desafio. Sem precisar conseguir os resultados nos dados. E ele quando faz isso. Ele pode até mesmo. Fazer de outra região. E. Depois. Na fase dele. De ato desesperado. Fazer contra a carta. Que ele já está naquele local. O outro lado aqui. Ele pode escolher entre um foco. E uma proeza. Uma ficha proeza. Esse aqui. Você descarta uma carta. Para pegar uma carta. De proeza. E aqui. Você pode. Trocar. Na melhor maneira. Obrigatoriamente. Com outra pessoa. Você. Pega uma ficha de outra pessoa. Qualquer. Qualquer. E aí. Você dá para essa pessoa. Uma ficha qualquer. Pelo menos. Não é um roubo em si. É assim. Tipo. Você está trocando. Uma ficha lá. Com outra pessoa. Pelo menos. Troca. Não é uma coisa. Tão ruim. Você. Pelo menos. Devolve algo para ela. Então. O que acontece. Quando ele vai para o local. Obrigatoriamente. Ele tem ou não. Que enfrentar o desafio. Mas. Você tem a primeira fase. De desespero. Que é gastar coragem. Para poder resolver. O bichinho. Se você ganhar a carta. De desafio. Você ganha. Essa quantidade de pontos. Que são segredos antigos. Que esse desafio. Lhe rendeu. E você está querendo. De optar esses pontos. Mas. Quando você vai lá. A fase de desespero. Pode gastar coragem. Para fazer isso aqui. Se não tiver coragem. Ou não quiser gastar. Vai para a fase de encontro. Na fase de encontro. Você vai rolar dados. Os cinco dados básicos. E aí. Você tem que ter. Esse resultado aqui. Para conseguir resolver. A fase de encontro dele. Se você quiser. Nesse caso aqui. É o que? Quatro dados. Mostrando quatro ou mais. Aí o capitão vai lá. E é. Eu vou tentar. Aí o capitão vai lá. Rola os dados. E ó. Um. Dois. Três. Quatro. E um dado. Sem mostrar quatro ou mais. Aí segundo. As regras de Yatsi. Teoricamente. Você poderia. Segurar esses valores. E rolar esse dado. Para ver se consegue. Um a mais. Por algum motivo. Mas não. Nesse jogo. Ele é um pouquinho diferente. Se você decidir. Porque você só tem duas rolagens. Se você decidir. Se você decidir. Querer rolar os dados. Tem que rolar. Todos os dados. Tem esses resultados maravilhosos? Não. Você tem que rolar todos os dados. Como é que você evita isso? Você paga. Uma ficha de foco. E aí você rola. Somente. Aquela quantidade. De fichas de toque. Que você. É. Gastou. Por exemplo. Eu quero só rolar um dado. Eu gasto uma ficha de foco. Para re-rolar. Só esse dado. E nesse caso. Você pode gastar. Tipo. Três. Fichas de foco. Para re-rolar. Três dados. Aí. Essa vai ser. A sua primeira. Re-rolagem. Que você tem direito. Se você. Por acaso. Tiver. Três fichas de foco. E apenas rolar. Ele uma vez. Aí. Gasta outra ficha de foco. Rola de novo. Gasta outra ficha. Não pode gastar. Uma terceira ficha. Porque você só tem direito. A duas re-rolagens. Se o jogador. Decide. Ah. Beleza. Eu consegui. Quatro ou mais. Quatro dados a mais. Ou mais. Eu consegui resolver. Essa paradinha aqui. E eu ganho. Essa carta para mim. Vai me render pontos. E esse local. Já está desativado. Esse dado aqui. Que sobra. Você pode até. Tentar fazer. Um dos cenários. Do jogo. Que é. Quatro ou mais. Consegue uma ficha de foco. Pares. Trincas. Sequências. Você ganha essas coisas aqui. Por que eu estou falando isso? Porque. Há opções de. Está aqui. E eu não quero. Mesmo que eu tirei isso aqui. Gente. Eu não quero resolver o encontro. Eu quero só fazer o cenário. Aí no meu caso aqui. Eu consegui. Uma trinca. Que aí no caso. Me daria três. Fichas de coragem. E um número seis. Que me daria. Uma ficha de foco. E aí. Se a pessoa decidir. Ou não conseguir resolver o encontro. Ela vai ganhar. Essa fichazinha assim. Que de coisa terrível. Quando não tem um tentáculo. Essa ficha não tem problema. Que ela só vai lhe dar menos zero pontos no final do jogo. Mas aí a partir do momento que tem um tentáculo. Você vai perder essa quantidade de pontos. Baseado na quantidade de tentáculos. Uma das maneiras de terminar o jogo. É não ter mais. Fichas de coisas terríveis. No mapinha da exploração. A carta de encontro que não foi feita. Vai para os rumores. E aí o lugar fica desativado. Cumprindo o encontro ou não. A próxima fase. É o carinha vir para. O posto comercial. No posto comercial. Você pode. Pegar uma carta das três disponíveis. E colocar. No estoque velho. E substituir ela. Pode pagar dois tesouros. Para botar todas as cartas. Até três cartas. No estoque velho. E aí. Repô-las. E você pode ficar gastando dinheiro. Enquanto tiver tesouro. Você pode usar os tesouros. E essas cartas lhe ajudam durante o jogo. Ou de forma passiva. Que aí no caso. São efeitos contínuos. Ou. Quando você gasta a carta. Ela vira. E aí você. Quando começa uma nova rodada. Desvira a carta. Para poder usá-la. Quando todo mundo tiver de volta. Para o posto comercial. Uma nova rodada começa. Quem tiver o mapa. Vai ser o primeiro. Vai verificar. Se todos os locais fatídicos. Possuem um encontro. Se eles possuírem. O jogo continua normalmente. Se eles não possuírem. E o deck de desafios. Ainda tiver cartas. Você renova com novos desafios. Cada local. Até todos os seis. Se não tiver nenhum desafio mais. Aí no caso. Começa. É acionado o fim do jogo. E aí você conta os pontos. Ah sim. No final do seu turno. Você repõe suas cartas de proeza. Até ficar com três na mão. Os jogadores pontuam. Os segredos antigos. Que acumularam. Com os desafios. Os encontros foram feitos. Com as cartas de conquista. Que tiverem. As cartas de pilhagem. Que valem segredos. Algumas delas possuem. Alguns segredos antigos. E o mapa. Que dá um pontinho. Quem tiver mais segredos antigos. No final do jogo. Foi o sobrevivente. Dessa expedição. E vai ganhar. O diário surrado. Que aí no caso. É só para entregar. E depois. Ser descartado. Porque as pessoas. Jogaram na fornalha. Do sanatório. Não suportaram. A verdade. Dessa expedição. Então pessoal. Esse é o que tem. No jogo base. De Ancient Terrible Things. E aí. Eu vou mostrar para vocês. O que veio. Na. De Extra. Do financiamento coletivo. Que a Redbox fez. Então no financiamento. O que é que eles liberaram. Nos Extras. Nas Metas Estendidas. Dois personagens. O Kayapó. E o Sertanista. O Kayapó. É. Começa com dois pontos. De segredos antigos. Agora o Sertanista. Eu até que tentei encontrar. O que seria. Esse. Poder dele. Quem souber com mais certeza. Por favor. Bota aí nos comentários. Eu imagino que ele ignora. Um marcador. De três pontos negativos. Das fichas. De coisas terríveis. Então. Talvez seja isso. Que o Sertanista. Ele. Libera né. Tipo. Começa com isso né. Isso não tem no manual. E eu também procurei. Nas novidades. Foi baixando assim. Tentando encontrar. Nas novidades. Do financiamento. Se foi comentado. Os tipos de poderes. Aí os personagens. Vem com os adesivos próprios. Com as fichinhas próprias. Também. Eu também ainda vou pesquisar. Para ver se. Com isso aqui. Sem a expansão. Você já pode jogar com. Cinco jogadores. Porque. Nas. Nos extras. Eles liberaram. Cartas de desafio novas. E cartas de pilhagem novas. Então. Vamos mostrar para vocês. O que é que vem. Porque aqui. Explica. O. Ó. Isso aqui é. Ancient. Terrible Things. Madness of MacGuffin. MacGuffin. É uma. Uma nomenclatura. Que você usa. Em roteiro. Que é. Para você. É um objeto. Que não precisa ser. Um objeto físico. Mas é. O que leva. A. Aquela história. Né. Os personagens. Estão atrás. Dessa. Coisa. Né. Do MacGuffin. É o. O gancho. Para. Eles. Não é que seja. O gancho. Mas é. É o que faz. O objetivo principal. Da história. Levar os personagens. Né. E aí. Ele acrescenta. Dois dados. Brancos. Ao jogo. E aí. A explicação deles. Né. Então tem aqui. As regras do jogo. Com os dados brancos. E essas regras. Com dados brancos. É uma. Segundo ele. É uma forma mais simplificada. De relançamento de dados. E aí. Você substitui. Essa regra. Pela regra. Que está na página 7. Sobre jogando os dados. Do manual básico. Então nesse caso. Você lança. Cinco dados verdes. E dois dados brancos. De ação. Se. Você pode. Gastar um dado branco. Para ativar a carta chapéu. Porque os jogadores começam com a carta chapéu. E uma carta de pilhagem. McGuffin. Qualquer. E aí. Gaste X. Marcadores de foco. Mínimo zero. Para trancar. Dados verdes básicos. E relance o resto. Então ele usa. A regrinha da gente. Segurar alguns resultados. Ao invés de só rolar. Através de foco. Alguns específicos. Tem as regrinhas aqui. E essas cartas. Que ajudam nessas regras. Escultura macabra. Seu kit de dados inclua um dado de revelação. Aí. Esses dados de revelação. Pelo que eu entendi. Eles só são usados. Para poder. É. Derrotar. Os desafios. Então temos o chapéu. Que aí tem a regrinha de trancar um dado. Ó. Vários tipos de chapéu. E. A do McGuffin. Colocura de McGuffin. Mapa de McGuffin. Máscara de McGuffin. E medida de McGuffin. E aqui. Ensinando as regrinhas. De como se joga com. Esses extras. E aqui temos. As outras cartas extras. De metas batidas. Que se adicionam ao jogo básico. Sem nenhuma regra nova. Assim né. Então temos. O pajé. Se falhar. Neste encontro. Descarte o marcador de coisa terrível. Ah tá. Então se essa explicação do pajé. Tá aqui ó. Se falhar nesse encontro. Descarte o marcador de coisa terrível. Então eu acho que o sertanista. Ele pode. Descartar o marcador de coisa terrível. Uma vez. Durante o jogo. Certo. E como é que marca. Que ele. Eu acho que talvez. Botando em cima do. Ah. Se ele usar. Ou descartar. Um marcador de coisa terrível. Do. Do pool dele. Ele bota aqui em cima. Para ignorar. O marcador. Legal. Acho que é isso então. E é ó. Dá dois símbolos. É três. Cinco dados mostrando. Três ou mais. Temos a Yara. Seu kit de dados. Inclui um dado de revelação. Três pares. Dois ou mais. Então no caso. Quando você consegue. Vencer a Yara. Você ganha um dado de revelação. Porque os segredos. Que a Yara tem. Fazem com que você consiga derrotar. Esses desafios. Esses encontros. Uma pinguar. Isso tudo é criaturas. Do folclore brasileiro. Dois. Seu kit de dados inclui. Duas trincas. Um saci. Sequência de três. A partir de três ou mais. Aí temos cartas novas. Mandinga. Pague três marcadores de tesouro. Para comprar a primeira carta. Virada para baixo do baralho de pilhagem. Mal olhado. Escolha um oponente. Para remover um dado de revelação. De seu conjunto de dados. Pagelança. Após seu último relançamento. Remova um dado de revelação. Mostrando seis. Do seu conjunto de dados. Descarta então. O marcador de coisa terrível. Da sua pilha. Cachaça. Silenciando qualquer dado de revelação. Mostrando cinco ou menos. E aumente seu valor em um. E Figa. Seus dados de revelação. Podem ser usados para gerar recursos. Porque os dados de revelação. Só são usados para os encontros. Então essas são as cartas novas. Que se adicionam. Todas elas. Duas de pilhagem. Três de. Proeza. Uma nova verde. Duas laranjas. E uma amarela. Por favor. Coloca aí nos comentários. Se vocês querem ver. Com. Uma partida. Com o jogo base. Se querem ver uma partida. Com. As cartas extras. Com esse novo tipo de rolagem. Para ver se vocês. Acham que dá certo. Essa forma simplificada. Que eles mencionam. Usando os dados brancos. Os dados brancos. Que são esses aqui. Tem os dados. Aqui. Do. Do. Catarse. Que foi financiado. Eles são menores. Só que aí tem as caveirinhas. Né gente. E esse aqui. São os dados de revelação. Utilizados. Só para encontros. Que aí no caso. Não tem no jogo base não. E aí. Eles disponibilizaram aqui. Quando fizeram esses dados extra. Então. Três. Dados de revelação. São muitos dados. E muito bonitos. Todos eles. Em termos de componentes. Show. 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 Maravilhosa. A qualidade dos componentes do jogo. O jogo em si. Eu gostei muito do que eu vi. Do que eu li. Do que eu assisti. E já está. Vai haver mesa. Com certeza. Depois dessa minha explicação aqui. Para vocês. Mas com certeza já vai haver mesa. Então por favor. Deem aí sua sugestão. Do que vocês querem ver de gameplay. Eu acredito que esse overview. Já foi suficiente. Para meio que ensinar as regras. Aí basta. Um gameplay. Para vocês. Fixarem. Aprendendo. Jogando. Aí eu só quero saber de vocês. O que é que vocês querem ver. Jogo base. Jogo com esse estilo diferente. De rolagem de dados. E vocês querem que eu já acrescente as cartas extras. E personagens extras. Eu vou dar uma olhada que mesmo sem ter a expansão. Eu vou ver se dá para jogar com 5 jogadores. Porque a gente tem 2 personagens extras. Então eu vou dar uma olhada como fica as regras para 5 jogadores. Mas para 4 jogadores. Já é bem bacana. Então diz aí pessoal o que é que vocês querem ver de Ancient Terrible Things. E se curtiram o visual. Curtiram o que vem no de extra. Do financiamento coletivo. E vale a pena. Dá uma olhada na descrição desse vídeo. Acesse o link para comprar esse e outros jogos na Bravos Jogos. Então aí vai ajudar muito a gente. Tá bom? Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho